Guerras e rumores de guerra. Olha só o tempo que nós estamos vivendo. Bom, sei que por muitas vezes podemos ficar até atormentados com tantos eventos ocorrendo no mundo, mas eu agradeço a Deus. Sabe por quê? Porque somos a geração que verá a vinda do Senhor. Em Mateus 24, nós lemos o que foi predito para o nosso tempo. É o que eu acredito. Ao ler, por exemplo, os versículos de 4 até o 13, eu tenho certeza que é realmente para o nosso tempo. Diz assim, presta atenção. E Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja pessoal, a receita está aqui. Persevere até o final. Cuidado com os enganos de todos os tipos. E se você pega cada versículo desse e coloca para o nosso tempo, olhando para o mundo, olhando para a sociedade, você vê que encaixa muito bem. Bom, aproveita o momento, já se inscreve no canal se você não é inscrito. E ative as notificações que eu vou agradecer demais. E os próximos vídeos você recebe aí o aviso. Se você está vendo o novo Facebook e ainda não segue a página, peço a você que clique aí para seguir. Nós estamos crescendo muito nessa página. Estamos vendo guerras e rumores de guerra. Assim como eu comecei falando no vídeo. A guerra da Rússia contra a Ucrânia é algo que o mundo está de olho. Os países ocidentais ajudando a Ucrânia e a China e o Irã ajudando a Rússia. Agora a China vai fortalecer a sua ajuda para a Rússia. E para isso, disseram que se os Estados Unidos podem ajudar Taiwan com armas e acordos, eles podem sim ajudar a Rússia da mesma forma. Então o mundo está se dividindo em dois eixos. Está em rota de colisão, podendo causar uma grande catástrofe que levaria o mundo literalmente à Idade da Pedra. Muitas personalidades e políticos famosos já avisaram que é preciso chegar a um acordo de paz. Pois, se não, estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Várias pessoas avisaram. Agora, a China declarou o seguinte. Que haverá confronto com consequências catastróficas se os Estados Unidos não mudarem de postura. Mas eles não olham para eles mesmos, né? Bom, uma ameaça direta e sem rodeios. E quem fez essa ameaça? Quem fez essa ameaça, esse alerta, foi o novo ministro das Relações Exteriores da China. Ele se chama Kim Gang. Ele disse nesta terça-feira que o conflito e confronto com os Estados Unidos são inevitáveis se Washington não mudar de rumo. Kim foi embaixador chinês nos Estados Unidos até poucos dias atrás. Ele disse assim, abre aspas. Se os Estados Unidos não pisarem no freio, mas continuarem acelerando no caminho errado, nenhuma barreira poderá impedir o descarrilamento e certamente haverá conflito e confronto. E quem arcará com as consequências catastróficas? Fecha aspas. Bom, a ameaça veio em meio a declarações de que a China ajudará a Rússia com suprimentos para a guerra na Ucrânia. Bom, a China também anunciou que aumentará o seu orçamento militar em quase 230 bilhões de dólares este ano, em meio a preocupações de que em breve eles invadirão Taiwan. O dinheiro destina-se a aumentar a preparação para o combate e melhorar as capacidades militares, afirmou o primeiro-ministro Li Keqiang, antes de um projeto de orçamento apresentado ao Congresso Nacional do Povo em Pequim. Bom, isso significa que os gastos militares da China crescerão em seu ritmo mais rápido em quatro anos e ocuparão uma parcela maior de sua economia, marcando a reversão de uma tendência de duas décadas, em que o país prioriza o crescimento em detrimento de suas capacidades militares. Os gastos com defesa, então, aumentarão 7,2% em 2023, o equivalente a exatamente 224 bilhões de dólares, muito à frente do aumento de 5,7% nos gastos públicos em geral. Com fortes declarações e agora com aumento no orçamento, é nítido que a China está se preparando para uma guerra. Em seu relatório de trabalho para a sessão anual do parlamento, Li disse o seguinte, abre aspas, O outro grande problema que se mistura a tudo isso é a Coreia do Norte, que após Biden assumir a presidência dos Estados Unidos, eles voltaram com seus testes e fortes ameaças. Recentemente, os Estados Unidos realizaram um exercício militar conjunto com a Coreia do Sul. O Norte falou em provocação e vem realizando testes de mísseis. Agora, Kim Yo-jong, que é a irmã de Kim Jong-un, disse que os Estados Unidos interceptarem algum míssel norte-coreano será uma declaração de guerra. Olha as palavras. A Coreia do Norte avançou muito no seu programa nuclear e de mísseis. Hoje, eles conseguem atingir praticamente qualquer lugar do mundo. Ela também deu a entender que a Coreia do Norte poderia disparar mais mísseis no Oceano Pacífico. Os Estados Unidos e seus aliados nunca derrubaram mísseis balísticos norte-coreanos, que são proibidos pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas isso pode mudar desde que a Coreia do Norte sugeriu que vai disparar mais mísseis sobre o Japão. Ela disse o seguinte, abre aspas, Lembrando que a China ajuda demais a Coreia do Norte e até a própria Rússia também presta essa ajuda há muito tempo. Muitas informações dão de que a Coreia do Norte se tornou nuclear exatamente justamente porque... É, por causa da Rússia. Então percebem o eixo que já está formado, né? Não está se formando, já se formou. Sua base, Rússia, China, Coreia do Norte e Irã, principalmente. Do outro lado, OTAN e seus aliados. Então entenderam a grande preocupação de muitos? Para onde o mundo está rumando? Bom, em vídeos anteriores eu falei sobre o Irã, suas ameaças e a possibilidade de Israel realizar ataques preventivos contra o Irã, atingindo suas instalações nucleares visando impedir a ditadura de conseguir o quê? A arma nuclear. Agora, várias autoridades de defesa dos Estados Unidos visitaram Israel para tentar impedir que Israel realize uma ação unilateral, que eles chamaram, ou seja, que Israel tome a frente e ataque o Irã. No ano passado, Israel chegou a avisar os Estados Unidos de que estão prontos para qualquer momento aí eles deflagarem um ataque contra o próprio Irã. O chefe de Estado maior conjunto, o Mark Milley, chegou no domingo para uma visita não planejada. O secretário de defesa, o Lloyd Austin, também foi até Israel. Lá em Israel, funcionários de segurança disseram que as visitas estão mostrando que o governo americano teme que possam ser surpreendidos com um ataque ao Irã feito por Israel e os Estados Unidos acabarem sendo levados para uma guerra no Oriente Médio. Mais uma vez. Bom, pessoal, o mundo sabe que isto, infelizmente, é uma questão de tempo. Todo mundo sabe. A guerra contra o Irã só será evitada, talvez, se a ditadura por lá caísse, o que realmente está fora de cogitação. Mas este foi um resumo aqui das principais situações envolvendo as nações com grandes ameaças que, se cumpridas, afetarão o mundo inteiro. Como disse no início do vídeo, nós sabemos que as profecias terão que se cumprir. O tempo está aí. Olhe para a figueira e vocês saberão. Sabe o que é a figueira? Comenta aqui. Tudo está acontecendo tal como foi profetizado. Particularmente, quando eu olho para essas questões geopolíticas, eu automaticamente olho para a Bíblia. Não tem como não olhar. Vamos seguindo aqui, analisando tudo e sempre sabendo que Deus está no controle de tudo e todas as coisas acontecerão conforme Ele assim desejar. Bom, mas deixe a sua opinião nos comentários o que você acha disso tudo. Como já disse em outros vídeos, este ano eu trarei diversos temas para a gente poder questionar junto. Ok? Espero que vocês gostem. Então, me contem aí o que estão achando nos comentários. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.